Olá, bem-vindos ao canal Oficina de Ideias. Eu sou a Tina Leide, eu vou te ajudar a você fazer esse muralzinho pra te ajudar a você fazer os seus pontilhismo iniciante pra você que ainda não tem os boleadores, tá certo? Eu peguei todos os pincéis que eu tinha, eu peguei todos os lápis que eu tinha que dava aí uma altura boa de bolinhas, né? E coloquei todos eles na mesa, depois peguei esse tecido, né? Que aqui a gente chama ele de lonita Pintei de branco, depois pintei de verde esse quadradinho, separei os pincéis assim, ó, do menor para o maior Peguei o azul PVA. Não recomendo você fazer pontilhismo com PVA. Perdão pelo cachorro da vizinha Não recomendo porque o PVA é muito fino, tá certo? Ele é mais fino do que a Acrelex pra tecido Daí, eu faço a referência aqui no tecido, ó, pincel 1, duas batidas cheinhas as bolinhas Se ficar essa bola seca, não é legal, então ela só vai dar três bolinhas, tá certo? Então, você coloca do mesmo jeito que você coloca no seu tecido, você coloca também a referência nos pincéis, tá certo? Pincel 1, uma batida, pincel 2, duas batidas e a referência também no pincel e ele vai ficar assim, ó Do mesmo jeito que tá no pincel, pra você que ainda não tem costume, tá aí no tecido Depois eu tirei, né? Recortei e ficou assim Ficou grande? Ficou, tudo bem, mas aí você faz com outras coisas Deu pra me fazer todos esses trabalhos aí, ó No início que eu comecei em pontilismo há uns oito meses atrás, tá certo? Estamos em 2022 e eu comecei em 2021, bem na metade, ó Espero que te ajude também, tchau, tchau!